Como é que foi pra você chegar até os mercados e as competições que você aposta hoje? Então, eu perdi dinheiro, né? Assim, banca física eu só fiz essa única vez. Depois fui pra online e conheci novas casas e tudo mais. Mas eu perdi dinheiro, assim, tipo... Na época, pra mim, era muito dinheiro, entendeu? Perdi muito dinheiro. Na minha situação na época, o que eu perdi era muito dinheiro. Tipo, se eu perdesse 300 reais, era muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu perdi 300 reais várias vezes. Eu perdi 200 reais várias vezes. Perdi 400 reais várias vezes. Tá entendendo? E... Demorou pra poder a chave virar. Cerca de 3, 4 anos. Eu, tipo, tava... Assim, só quero recuperar o que eu perdi. E eu saio disso. É o que é pior, né? Eu falava isso. Eu só quero recuperar o que eu perdi e eu saio disso. Entendeu? Aí tu perdi e falava assim, nossa... Deixei de fazer um passeio. Deixei de comprar alguma coisa. Deixei de... Aí você vai se frustrando. Verdade. Tá entendendo? Aquilo vai se tornando a bola de neve, cara. É o que eu falo. É tudo, é a cabeça. Aquilo ali vai te deixando pra baixo. E aí você... Quando você vai tentar a próxima vez, você fala... É a última vez. Só que você não consegue controlar. Você não consegue controlar. Acaba se tornando um vício, né? É por isso que as próprias casas de apostas têm. Aqui no Brasil não é tão... Esse controle não é tão grande. Mas, por exemplo, se você for ver na Espanha, a preocupação das casas de apostas, que são regulamentadas e tudo mais, tem uma fiscalização do governo pra coibir o vício. Então, você recebe telefonema. Eu tenho um amigo que mora na Espanha, que ele falou aqui. Ó, casas de apostas me ligou, fez um interrogatório, entendeu? Bloquearam minha conta pelas perguntas que eu... Pelas minhas respostas, eles bloquearam e não deixaram eu apostar. Caramba. Porque aquilo ali é psicológico. E a cabeça, ela acaba com a pessoa, cara. Tá entendendo? Aquilo ali se torna um vício. dali, ele pode, consequentemente, tomar atitudes na vida dele que tudo vai se tornando a bola de neve, entendeu? É por isso que eu falo. É risco, sabe? A gente busca orientar as pessoas. Como eu falei, hoje é muito mais fácil, cara. Hoje o cara não precisa passar quatro anos perdendo, entendeu? Se ele entrar e buscar entender, buscar conteúdo, ele vai conseguir evoluir. Ele vai conseguir evoluir. Com certeza. E a cabeça ali é questão de tempo, né? Com certeza, cara. A casa de apostas, eu acho que monitora, né? As bets ali, vendo o cara depositando sempre, perdendo. O tempo, você vê que tem casa de apostas para a 365, você fica muito tempo logado, ela te manda, ó. Verdade. Sua atividade, tá? Vamos para o interrogatório. Se você responder uma pergunta daquela ali errada, eles tragam a sua conta. Ou seja, você tá dando dinheiro pra casa, mas ela sabe que aquilo não é saudável. Tipo assim, a vida da pessoa, e realmente é a vida, porque isso aí que acaba com a vida. Tem gente que pega empréstimo, não consegue pagar, começa a vender as coisas, entendeu? Isso se torna um vício. É um vício como se fosse um craque, uma droga mesmo. E eles têm essa preocupação. Sim. E o que é que você aconselha para o cara não chegar numa situação dessa ou sair, né? Talvez você já tenha tido exemplos próximos ali de pessoas que chegaram para você. Acontece comigo, às vezes, de o cara, pô, eu quero pagar o grupo, e aí eu tô devendo tanto. Eu quero, dentro de tanto tempo, eu quero recuperar. E o que é que você fala para um cara desse, Porto? Eu sou bem sincero, eu sou bem sincero. Tem gente que fala assim, Vitor, vou entrar no seu grupo VIP e tô com uma banca de mil reais. Em quanto tempo eu consigo dobrar ela? Assim, eu falo, amigo, você pode dobrar ela amanhã. Eu falo, você pode dobrar ela amanhã. Depende do que você vai arriscar. Só que eu te aconselho, se você for trabalhar da forma certa, vai demorar muito para você dobrar ela. Sim. Tá entendendo? E é o aconselhável, é o aconselhável. Porque o cara entra achando que, ah, só porque eu tô num grupo VIP, que eu, tipo assim, o cara tem muitos alunos, o cara é bom e tudo mais. Que eu, não é assim, sabe? Ele é rentável, é aquilo que a gente falou, do resultado. Não é porque você tem uma banca de 500, você vai fazer mil reais no mês, você vai fazer dois mil reais no mês. Tá entendendo? Você tem que entender dos riscos. Sim. E a gente tá sempre tentando orientar. Eu aconselho sempre, a pessoa que tá começando, cara, começa com pouco. Porque o pouco, na minha cabeça, pelo menos, eu acho que influencia menos a pessoa fazer merda. Sim. Perdi um real. O que que é um real? Mas o cara que pega o salário e coloca lá mil reais, quando ele perde vinte reais, ele começa... Aí vem ansiedade, estresse. Vinte reais gera o leite do filho. É. Tá entendendo? Vinte reais gera isso. Não, vou recuperar aqui. Aí começa a fazer merda. Então, a dica, o cara, eu dou muito, muito. Gente, começa com pouco. Ah, tem 30, tá ótimo. Faz 30 apostas de um real. Tem 100, ótimo. Faz 100 apostas de um real. Porque tu vai aprendendo a prática. A prática, ela ensina muito mais que... Você só, tipo, eu só falar. Tá entendendo? Você tá ali observando. Com certeza. A prática, ela é muito melhor que a teoria. Claro que tem que ter os dois. Mas se você tá ali, tá observando, ó. Fiz uma entrada aqui hoje, ó. Ó, o time do Palmeiras costuma marcar muitos escanteios. É um time que joga pra frente, joga sempre buscando resultado. Doei e gerou hoje no Palmeiras. Aí você tá apostando. Você vai apostar em vários times. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Aí daqui a pouco você vai ver o Palmeiras jogando de novo. Aí você fala assim, ó. Hum, lembrei daquele jogo lá. Tá entendendo? Aí você vai... E isso assim... É, claro que não é da noite pro dia. Mas você vai criando o que a gente chama de tempo de tela, né? Sim. Você vai observando, você vai criando aquilo ali. Hoje em dia, pra poder eu separar uma grade de jogos com final de semana, que antes eu perdia um dia quase estudando tudinho, abrindo todas as estatísticas, hoje já tá tudo na cabeça. Então você vai jogar um time lá da terceira divisão, por exemplo, do campeonato japonês, que é um campeonato que eu acompanho muito. Não precisa abrir pra ver estatística. Tá tudo aqui. Sim. Tá entendendo? É a mesma coisa. Assim, é uma comparação, né? A gente não trabalha, por exemplo, só campeonato brasileiro, mas por exemplo, todo mundo que acompanha futebol brasileiro, sabe que o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, tem grandes times. Sim. Então quando você vai betar, é muito fácil você betar nisso. Agora se eu for falar pra você do Breda Blick, do Young Boys, tá entendendo times que as pessoas não conhecem tanto, vai ter uma dificuldade. Mas pra gente que tá no meio, que tá fazendo aquilo todo dia, é tão fácil quanto saber que o Palmeiras, quando jogar... Com o time lá de baixo, Havaí. É, é isso aí. Ele é favorito. Tá entendendo? Ou quando o Palmeiras jogar contra um time que marca muitos gols também, é um jogo pra overgol. A gente vai criando essa maturação. Entendeu? Claro que não é em dois, três meses. Mas é o que eu falo, é o longo prazo. Onde você quer estar daqui a um ano? Dois anos? Três anos. Tá entendendo? Você tem que pensar lá na frente. A banca, ela começa pequena, você vai evoluindo, vai ganhando confiança. E quando você ganha confiança, entra naquela história que eu falei pra você. Ah, você tá começando uma loja física, e você nem sabe se vai dar certo. Aí você pega o dinheiro da rescisão, exemplo, que você deu o exemplo, né? Você vai lá e coloca, investe cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nem sabe o que vai dar certo. Mas por quê? Porque você tem uma confiança maior. E as apostas não. Acham que com um pouquinho vai fazer muito. Mas se você for seguindo ali, de pouquinho, ganhou confiança, ó, eu tinha uma banca de cem, rendeu vinte por cento ao mês, eu tenho cento e vinte hoje. Sim. Se eu tivesse uma banca de dez mil, eu tinha feito dois salários. Tá entendendo? Mas os dez mil, lá no empreendimento ele coloca, nas apostas não. Tá entendendo? Mas não é errado, ele precisa ganhar a confiança. E essa confiança é mais fácil dele ganhar, ele conseguindo enxergar em relação à porcentagem, aquilo que a gente falou, né? Falando, não, vou fazer a gestão. Então, ó, ah, esse mês sobrou, meu banco tá duzentos, sobrou mais duzentos. Faz um aporte. Não pensa em querer depositar dia primeiro pra dia dez querer sacar. Tá, pensa em qual é a sua meta. Onde você quer chegar? Entendeu? Ah, se você conseguir fazer uma média de dez, quinze, vinte por cento ao mês, que isso já é muito, né? O que que seria, porque uma pergunta que eu recebo muito, Vitor, quanto eu preciso ter de banca pra mim viver exclusivamente desse mercado? Isso é uma pergunta muito em aberto. Primeiro que o mercado é altamente variável. Segundo que o seu custo de vida pode ser diferente do meu. Exatamente. Mas eu recebo isso, todos os dias eu recebo isso. Só que não tem como você responder. Tá entendendo? Mas você vê, ó, ah, você vive com o quê? Com dois salários? Então, se você tem uma bancaria de cem, você tá três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses, trabalhou um ano com a banca de cem, você fez a média ali, você viu que você consegue render vinte por cento ao mês? Então, se você tem dois salários no emprego, ali você colocaria, com dez mil reais você conseguiria render aí uns dois mil, dois mil e pouco, entendeu? Então, é a base. É muito difícil explicar, as pessoas entenderem e tudo mais. Ainda mais quando você faz no longo prazo, né? Mas acredito que essa, sem dúvida, seja a melhor visão e a visão, tipo, mais simples pras pessoas entenderem. Não é fácil, mas você consegue. Com certeza, cara. E aí